Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem gente, vem ver os corais Já acabou? Eu queria ver os corais também Já, pode ir Olha lá, e ali também Uma tartaruga marinha Que linda Legal Ah, sempre tem muitos animais perto dos corais Peixes, tartarugas, tubarões Tubarão? Eu quero ver um tubarão Eu também Eu queria saber porque tem tantos animais Que vivem perto dos corais Eles devem gostar de conchas Mas os corais não são conchas Não? Então o que eles são? Eu sempre achei que fossem pedras Mas o meu pai disse que não são Hum, se os corais não são pedras Eles devem ser plantas? Plantas? Hum, eu não sei Eu também não sei Mas eu quero saber Eu quero muito saber Eu quero saber Por que o gato unia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Crianças, que tal ver os corais mais de perto? Eu quero Eu quero Vamos fazer uma investigação científica sobre os corais Bomba Vem, Cláudio Os corais são tão coloridos e tão lindos E tem tantos tipos diferentes Tem mesmo É por isso que os corais são a coisa que eu mais gosto Do mundo todo Eu queria saber O que eles são? Eu ainda acho que são um monte de conchas bem grandes Mas eles não se parecem muito com conchas Cogumelos? Você acha? Mas eles também parecem pedras, né? A gente não pode encostar nos corais Ah, mas eu só queria saber se eles são duros como pedra A gente machuca eles quando encosta Machuca? Então eles tão vivos? Vivos? Eles não parecem vivos Não tão nem se mexendo Eu sou um tubarão! Ah, eu sabia que era você, pai E aí, gente? Vocês gostaram dos corais? Eu amei eles, mãe Eles são lindos! E são mesmo Mas agora nós precisamos ir Eu e o Tu temos que nos preparar pra Kula Vamos lá! Todo mundo pra canal! Até mais tarde, Luna! Tchau! Até! Tchau! Pena que não deu pra gente ficar mais tempo vendo os corais É, e a gente nem conseguiu descobrir o que eles são de verdade Hum, bom, eles devem ser seres vivos Mas a gente ainda tem que descobrir que tipo eles são É, só que como a gente vai fazer pra descobrir? Hum, hum, hum Faz de conta! Vamos fazer de conta que a gente era peixinho E descobrir de uma vez por todas o que são os corais Somos peixinhos! Yeah! Olha! Um coral! Ai, meu Deus! Nossa! Quantos peixes! Ahem, com licença Desculpa! É bem movimentado por aqui, né? Parece uma cidade grande Parece mesmo E além dos que vivem aqui Tem sempre muitos peixes turistas Ah, é? É, que nem vocês E semana que vem, querida, qual coral você vai visitar? Ainda não sei Ou no coral corado ou no coral caracol Cada coral é tão diferente um do outro, né? Esse aqui parece um cérebro E essa aqui parece uma planta É mesmo! Mas então, se eles não são pedras, nem conchas, eles devem ser plantas Plantas? Hã? Essa é boa Nós somos animais Que nem vocês Esse coral não tá parecendo animal, não Esses corais Na verdade, somos uma barreira de corais Ei, coral colado ao lado Tem gente nova por aí? Vem mais pra cá pra eu poder ver vocês Oi, seu coral colado ao lado Ei, vizinho corado O que você acha da gente mostrar pra esses peixinhos o coro coral? Bora lá, coralistas Vamos colarear e colorir este mar Coro corado, coro coral Uau, 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 uau Coro corado, coro coral Uau, 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 uau Eu sei que não parece Os corais são animais Sua beleza resplandece Nas águas tropicais Até quando anoitece A vida aqui é demais Coro corado, coro coral Uau, 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 uau Coro corado, coro coral Uau, 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 uau Nós somos corais, é verdade Mas aqui mais parece uma cidade Peixes de todo lugar Vem aqui nos visitar Pra se proteger, comer, até mesmo namorar Ou então vem aqui pra fazer uma limpeza São tantas espécies que é uma beleza Coro corado, coro coral Uau, 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 uau Coro corado, coro coral Uau, 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 uau Essa é a melhor experiência de todas Eu queria morar num coral Daí eu ia ser um cantor do coral coral também Se os corais são animais, o que eles comem? Hum, boa pergunta Joutet Será que... Ei peixinhos, é só olhar mais de perto Essas são as minhas boquinhas Elas pegam as comidas que as correntes trazem na árvore Uau, e são tantas Por isso que eu nunca sinto fome Ei pessoal, o que vocês estão fazendo? Vocês estão vendo os corais de novo? Estamos E tem tanta coisa pra ver Tantos tipos de peixes e de corais coloridos Olha só, eu trouxe um presente pra vocês São tão lindos Você que fez? Sim Uau, obrigada Você me ensina a fazer um também? Claro Oba Mas antes, a gente quer te apresentar o famoso coro coral dos corais corados Coro coral? Uau, uau, uau É o coro coral, você vai achar legal Que legal Sejam muito bem-vindos ao coro coral Prontos? Vamos lá Coro corado, coro coral Uau, 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 uau Coro corado, coro coral Uau, 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 uau Eu sei que não parece Os corais são animais Sua beleza respondece Nas águas tropicais Até quando anoitece A vida aqui é demais Coro corado, coro coral Uau, 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 uau Coro corado, coro coral Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, olha quantas algas Por que as algas são verdes? Será que existe alga azul? E o mar? Por que será que ele é azul? Ai, são tantas perguntas! Este é o show da Luna, Luna! Este é o show da Luna, Luna, Luna! Este é o show da Luna, 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 Obrigado.